Então, é um prazer estar aqui. A ideia é de falar sobre epidemiologia. Então, no Brasil, da fibrilação atrial, a gente não tem tantos dados, mas alguns dados interessantes que eu vou trazer para nós. Então, a gente sabe que a fibrilação atrial está se transformando gradativamente em uma epidemia, com uma premissa de que, pelo menos daqui a uns 30 anos, a gente tem...